Ele chegou por ali para limpar o lance. Lá vem ele de novo. Limpou a área lá atrás. Lava ela pela lateral. Ele continua progredindo apesar da marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou lá na área. Jogou para longe e tirou o ganho da linha. Está em boa posição. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha o drible. Uma boa chance por ali. O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola. Felipe Viseu. A garraim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O jogo começou. Ele já recebeu o cartão amarelo. Que beleza. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão. Aquela coisa toda. Mas convencer é uma outra história. E ele chegou ali para roubar a ponta. E ele chegou ali para roubar a ponta. Quando ele está singing lá em cima. O chão. Obrigado.